Tribuna na TV, oferecimento Senac, cursos técnicos do Senac, inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde Antônio Obrigado Lacerda, boa tarde a todos também, sejam bem-vindos ao nosso programa. E hoje é uma data para mim muito especial e eu gostaria de registrar aqui na bancada do nosso programa. 14 de junho de 1914. Portanto, hoje, se vivo fosse, se estivesse aqui fisicamente no seio familiar, com seus amigos também, torcedor do Flamengo, um homem que gostava de jogar boccia e era apreciador do futebol, era apaixonado pelas cores do Flamengo, rubro negro carioca. Meu pai, Evaldo Corma, estaria completando hoje exatamente 99 anos de vida. E no ano da Copa, 100 anos. Poderia estar por aqui ainda. É meio raro, mas poderia estar por aqui ainda. Se não fosse uma doença fatal, que o levasse embora dessa vida no ano de 1963, no dia 27 de setembro, quando recém ele tinha completado 49 anos de vida. Agora ele está mais morto do que vivo. A Dona Edith Reiser Foz, que no próximo dia 19, se não me falha a memória, é quarta-feira que vem agora, a mãe do Célio, o diretor da Rádio Difusora, a matriarca da família Reiser, ela completa 100 anos de idade na próxima quarta-feira. E se Deus quiser, nós estaremos fazendo um agazinca a Dona Edith, que mora na Avenida Joca Brandão, na parte central de Itajaí, que amanhã faz aniversário. Itajaí amanhã completa 153 anos e muita história. Sejam bem-vindos ao nosso Tribuna. Vamos começar com a previsão do tempo. Roda aí. Itajaí amanheceu com sol entre nuvens. A meteorologia indica que não deve chover. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 24. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com algumas nuvens e previsão de tempo firme. A temperatura mínima fica em torno dos 15 graus e a máxima de 24. Em Chapecó, nevoeiro durante a manhã, mas o sol deve predominar. A temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 22. Em São Joaquim, dia de sol com nevoeiro. A temperatura mínima prevista é de 2 graus e a máxima de 16. Em Joinville, sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 14 e 24 graus. Itajaí que está fazendo aniversário tem muita história para contar. Eu sei que nós temos uma reportagem daqui a pouquinho com o prefeito Jandir Bellini aqui no nosso programa. E para quem não sabe, o Jandir Bellini foi vereador não em Itajaí. Ele foi vereador de uma cidade do oeste, na cidade de Chapecó, bem próxima à cidade natal do executivo do prefeito de Itajaí. Mas o Jandir, vindo para Itajaí com a sua família, ele não passou pela casa legislativa, não foi vice-prefeito. Ele, em 1996, foi eleito pela primeira vez prefeito do município de Itajaí. Longevo, vai completar, quando ele encerrar esse seu último mandato como prefeito de Itajaí, um total de 16 anos de história no executivo. Exatamente. Pelo 16 anos aqui em Itajaí, né, Antônio? Jandir Bellini. E pela quarta vez, como o Antônio está falando aí, a cidade de Itajaí é administrada pelo mesmo homem, que é esse que o Antônio está falando, que migrou do empresariado para a vida pública. E a primeira conquista política do personagem da reportagem que você vai ver agora foi bem longe daqui. E o Antônio já começou a comentar sobre o assunto. Vamos acompanhar a matéria. Jandir Bellini nasceu em Ponte Serrana. Chegou a Itajaí no ano de 1973, quando ainda tinha 24 anos. Sua primeira experiência com a política teve início no oeste do estado. Eu ingressei, na verdade, na política na cidade de Chapecó. Aos 20 anos de idade, fui convidado para participar como candidato a vereador e fui eleito vereador na cidade de Chapecó com mandato de 70 a 73. Depois mudei para Itajaí, a família mudou para Itajaí, com questões de atividade da empresa. E permaneci aqui 20 anos sem ter uma participação efetiva na política. Sempre filiado ao partido, sempre participando das atividades da comunidade. Participava do... participo ainda, né? Do clube Itamerica, clube de campo. Fui convidado a ser presidente do clube. E aí despertou nas lideranças políticas do meu partido o meu nome como candidato a prefeito de Itajaí, isso em 92. Jandir, que pelos irmãos é chamado carinhosamente de Jande, valoriza a família e relembra de bons momentos vividos até aqui. Mas como traçar um perfil de Jandir? Uma pessoa... primeiro uma pessoa simples, né? É... muito tímida. Um cargo às vezes me faz eu... me expor mais. Mas eu sou muito tímido. É... muito família. Muito, muito. É... Desde meus pais. Aí já a emoção acaba tomando conta. Mas assim foi com a família dos meus pais. Quando constitui a minha família, não mudei. Acho que uma sociedade, ela... Uma sociedade equilibrada, justa, como todos nós queremos, ela começa na família. E... E eu sempre conduzia assim. Embora a política acaba afastando um pouco, não dá mais aquela liberdade de dizer hoje eu vou sair com meus filhos, com a minha filha, agora com meus netos. Porque a família da gente se estendeu. A minha família agora é quase 200 mil habitantes da nossa cidade e esse povo que confiou em mim, eu tenho que dar a ela a atenção, a dedicação que eles esperam da gente. Prefeito pela quarta vez, divide as atividades e administra um amplo grupo de servidores e funcionários. Em 53 anos de história, Jandir é um dos atores que contribui para o crescimento e desenvolvimento da cidade. A fragilidade ao falar da família reverte em força para gerir a segunda maior economia de Santa Catarina. Jandir, o prefeito, político e o pai de família é gente que faz. A gente percebe nessa entrevista do Caleb Moreno com o prefeito de Itajaí, Jandir Bellini, muita emoção. Dá para perceber isso quando se fala na família, no pai, na mãe, na mulher, a dona Lourdes, nos filhos. Eu, particularmente, gostaria de dizer o seguinte, eu conheci Jandir Bellini não em Ponte Serrada, seu nascedor. Não conheci Jandir Bellini, vereador na cidade de Chapecó, em que pese também ter passado na rádio Indicondá, em Chapecó, eu passei por lá em 1978, 79, mais ou menos por aí. O Jandir já havia sido, então, o vereador na cidade. Ele é de 70 a 1973. Os meus primeiros contatos com o atual prefeito de Itajaí, alvo dessa matéria do Caleb, foi ele na Assembleia Legislativa. Aqui em Itajaí ele não passou pelo Legislativo. Ele não foi vereador, ele não foi vice-prefeito. Se elegeu prefeito em 1996, eu não sei se você aí do outro lado, que acompanha a política, lembra, na hora H, faltando alguns minutos para o encerramento do prazo legal para a composição de partidos, João Macanhã comandando o partido, se eu não me engano era o PFL, Jandir Bellini com o PP, se juntaram no Salão do Juca, na rua Indaial, fortalecendo aquela candidatura. E o Jandir sagrou-se, então, prefeito da cidade de Itajaí. Depois, mais uma vez, mais outra, e agora ele está já na sua quarta edição como prefeito da nossa cidade. Ele sempre foi muito emotivo e eu conheci ele na Assembleia Legislativa. Sempre foi essa pessoa que você acabou de ver agora aqui na reportagem e na televisão. Ele sempre foi assim. Uma pessoa... É claro que não agrada a todos. A gente ouve na rua muita crítica ao executivo, ao político Jandir Bellini. Mas dificilmente nós vamos encontrar críticas à vida pessoal dele, à vida particular, à vida familiar, ele, à sua mulher, seus filhos, seus pais, enfim, à sua família. Esse é o nosso querido Jandir Bellini e dentro da família conhecido e pelos amigos mais íntimos também como Jandir. Olha, eu, com relação ao prefeito Jandir Bellini, eu não vou... Vocês viram a matéria. A única observação que eu quero fazer é o seguinte. Eu acho que um município não ia eleger um político por quatro vezes e duas vezes nessas consecutivas, né? Dois mandatos, oito e oito. Se ele não tivesse feito algo de bom para o município, se ele não tivesse algo de bom. Quanto à pessoa do Jandir Bellini, independente de concordar, muitas vezes discordar de algumas ações políticas do prefeito, que me cabe na qualidade de cidadão, eu tenho a dizer que, como pessoa, ele sempre nos recebeu e sempre recebe a todos do mesmo jeito, com carinho, com humildade, que ele sempre teve. Isso ele passa no dia a dia de quem conhece o prefeito Jandir Bellini, não na sua intimidade, mas pelo menos na vida pública, na intimidade não deve ser diferente, mas na vida pública também dessa forma. Eu, como disse o Antônio, o Antônio conheceu ele, na verdade eu conheci o prefeito aqui em Itajaí, quando eu cheguei em 96, em 97, quando ele assumiu a prefeitura pela primeira vez, e de lá para cá vem acompanhando o trabalho dele e de outros prefeitos que já passaram por aqui. Mas, assim, só para resumir, eu acho que o município sabe, a população sabe quem escolhe. Então, críticas dependentes de A ou B sempre fazem isso. Por isso que existe a democracia. E falando em separação do lado particular da vida familiar e a vida política, o Jandir sabe muito bem disso, que ele foi presidente do Itabirim e ali começou a sua vida política na nossa região, que ele já havia sido vereador na cidade de Chapecó. A vida pública é uma coisa e a vida particular é uma outra coisa. E ele sabe que na vida pública está sujeito a tempestades, estrovoadas, raios, enfim, né? A vida pública é assim mesmo, de vez em quando vem uma pedrada. Vamos para o intervalo e voltamos com mais Tribuna na TV. Fique com a gente. Obrigado. Obrigado.